Porque, assim, nessa caminhada aqui, eu sempre tocava nas festas de Largo da Liberdade, Largo do Tanque ali, Gisbirra de Baixo, Tampão, todas as festas de Largo das Malocas eu tocava, né? Então, eu era bem magrinho, sempre fui magrinho, e a voz grave, os olheiros, esse tipo de futebol que vai olhar o cara jogar, me viu, me chamou pra cantar numa banda chamada Patrulha do Samba, já nacional, com estrutura, tipo o sonho de todo garoto da favela, a oportunidade chegou, beleza? Só que nessa veio o business, a noite, o álcool, a droga, mulheres, dinheiro, veio uma coisa que eu não tinha conhecimento e não estava preparado para poder conhecer, né? Então, teve muitos altos e baixos, perdi muitas oportunidades, né? Infelizmente, a gente começa aquele ditado, né? Quem se mistura com porcos, farelo, come. Você começa a andar com pessoas que não são legais, você começa a labutar, conversar com pessoas que não têm certos conteúdos também, assim, tão ricos, para poder pôr alguma coisa de positivo na sua cabeça. Ou seja, eu estava muito novo, nessa época eu era muito novo, entende, Tiaca? Meu coroa já faleceu, tem pouco tempo que meu coroa faleceu. Meu coroa faleceu na pandemia. Mas o meu pai, nesse tempo de criação, meu pai não foi presente, beleza? Era só sua mãe? Era só minha mãe, eu morava com minha mãe. De pai e mãe, eu sou filho único, beleza? Mas parte de pai eu tenho 10 irmãos. Meu pai era morador do Tancredo Neves ali, Buracão. Conheço demais. Fim de linha, tá ligado? Já morei lá também. Meu pai. Então, assim, cara, nessa tempo eu não tinha referência do meu pai presente para poder... Tô ligado. Eu tinha aquela onda de porra, por que meu pai me abandonou, velho? Porra, cadê meu coroa? E 10 anos depois ele voltou para a minha vida. Você entende? Então foi 10 anos de maluquice, sem referência. Minha mãe achando que eu era um santo e eu... Babilônia. Qual o poder que um garoto tem para guerrear contra uma polícia? Qual o poder que um cidadão normal, um garoto que veio da favela, que não usa arma, não tem poder nenhum... Parou. Será que a galera parou para entender assim? Por que esse garoto está... Todo jovem é burro, irmão. Todo cara, quando está novo, ele pensa que tem entendimento do que é e do que não é. E, na realidade, o entendimento são as razões da cabeça dele, não o entendimento de fato que tem que ser. Eu te digo isso porque tinha muita coisa que eu achava que era certo, que eu achava que era certo. E, muitas das vezes, eu não tinha nenhum conhecimento da causa para saber se era certo ou se era errado. Eu tinha mais influências de pessoas. Não, eu acho que é isso e isso. Eu digo, pô, é, pô... Não, eu acho que é isso e isso e isso. Mas você pergunta, você ouviu isso aonde? Isso é uma opinião sua ou você ouviu em algum lugar? Hoje eu posso dizer a opinião toda, são minhas. É por isso que eu estou aqui. Eu não vim aqui para regar. Eu não vim aqui por medo. Eu vim aqui para a gente esclarecer, porque eu não sou mais aquele garoto de 10, 20 anos atrás. Tenho 39 anos hoje, tenho três filhos também, tenho uma mãe, tenho uma família. Consegui dobrar tudo isso que, nesses 20 anos de música, a vida colocou no meu caminho. Graças a Deus, consegui me livrar das drogas. Entendi o tamanho da minha representatividade na música e com as pessoas para com os jovens. Entendi também que errar é humano, persistir no erro é burrice. Enfim, Tiaca, eu acho que hoje vai ser um dia para a gente esclarecer, como você acabou de falar, tirar muitas dúvidas. E uma coisa eu posso te garantir, para a gente já começar a nossa entrevista. Canário, nunca teve nada contra policial nenhum. Eu tenho um parente policial. Eu tenho amigos policiais. Já tive sogro policial. Nunca tive nada. É como eu te falei, é ranço. Tem polícia que não me conhece, não sabe da minha caminhada, mas tem um ranço que já ouviu falar que o canário não gosta de polícia. Tem favelado que não gosta do polícia, cria ranço com polícia porque já ouviu falar que quer matar o canário. Você entende que existe o ranço dos dois lados e o telefone sem fio dos dois lados? Vocês são trabalhadores, eu também. Vocês são trabalhadores, tem família, eu também. Vocês são trabalhadores, tem um que andam certo e tem outros que andam errado. Tem favelado que anda certo e tem favelado que é ladrão. entende que existe 50, 50 dos dois lados e que, na verdade, a gente aqui, que tem esse poder de voz que Deus deu para a gente, a gente não pode se degladear, velho, porque guerra a gente já tem demais. O meu processo era para chegar aqui e falar assim, pô, a quando é que a gente vai se unir, irmão? Imagine o canário e a polícia trabalhando junto. A gente vai poder controlar os bagunceiros que se metem no meio de nós, não vai não? Porque eu vou estar na visão de cá, vocês na visão de lá de baixo e, unidos, venceremos.